Uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral deve tirar de Bolsonaro quase todo o seu horário de televisão. O impacto disso na campanha ainda não pode ser antecipado, mas a choradeira já começou. É isso aí. Agora na chamada reta final, eu acho até estranho chamar de reta final, porque a campanha é tão curta, porque eu acho que a campanha é a reta final, sacou? E a pré-campanha era o que antes era a campanha de fato, alguma coisa assim. Tudo muito mais curto, tudo muito mais rápido, seja como for, você tem aí mais uma semaninha, e nessa semaninha você tem muito mais Lula na TV que Bolsonaro. Ana, é o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, aquele que é chamado de bananinha, reclamando ali. Você pode ajudar a gente, Ana? Vamos lá. Tweet de Eduardo Bolsonaro, dizendo, aspas, o TSE praticamente acabou com o tempo de televisão de Bolsonaro na reta final, transferindo quase tudo para o ladrão. Você acha isso justo? É uma eleição com igualdade de condições entre os candidatos? E aí ele mostra ali o número de inserções e como Bolsonaro perdeu as suas inserções ali. Eu vou guardar meus comentários para depois, mas não é a cara de pau, né, bananinha? Vamos lá. Então, conclusão ali do gráfico. Dessa vez pode confiar, viu? Dessa vez os números dele estão certos. 395 inserções contra 55 inserções. Isso tem a ver com a maneira como cada um tem usado, né, esse espaço. Vamos com o de Diego Sarza, no UOL, para entender. O ministro Paulo de Tarso, do TSE, concedeu hoje direito de resposta a Lula, que deve ser veiculado na TV. Está aí a reportagem do Matheus Vargas, da Folha de São Paulo. O petista vai ter 20 inserções de 30 segundos para rebater as acusações de que é corrupto e ladrão, feitas durante a propaganda eleitoral de Bolsonaro. É o primeiro direito de resposta que foi concedido pelo tribunal na disputa à presidência, nesse horário de propaganda na televisão. Sakamoto. Olha, eu até tinha escrito um tempo atrás um texto, uma matéria, conversei com gente das duas campanhas, e o pessoal estava reclamando, principalmente na campanha petista, que não havia direito de resposta. O que estava acontecendo era, eles iam até a justiça. a justiça mandava remover conteúdo das redes sociais, de rádio, de TV, mas não dava direito de resposta. E aí, nos últimos dias, o que acontece? Por que isso é um problema? Remover apenas, na verdade, é quase que protocolar, porque um conteúdo que já foi para a internet, já foi para a TV, já passou várias vezes, já gerou o seu impacto, já causou uma mudança sobre a visão que a pessoa tem do adversário, assistindo aquele programa. E aí, o que acontece? Não basta isso. O que era necessário? O que tinha antigamente? Você lembra, em outras campanhas, aparecia o quê? Apareciam os direitos de resposta. O adversário ter acesso a uma quantidade de tempo dentro da programação do seu adversário, porque o adversário falou bobagem, falou coisa errada sobre ele. Então, interrompemos o direito de resposta, e aí a pessoa fala, Ora, está vendo aquilo que vocês viram naquele dia? É uma mentira deslavada, olha que os documentos que provam o contrário. Não estava tendo isso. Começou a ter na internet, e agora apareceu um na TV, finalmente, com várias inserções. Infelizmente, Diego, o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral, de uma maneira geral, demorou muito para começar a entregar esses direitos de resposta. E, ao demorar para entregar esses direitos de resposta, elas estavam, de certa forma, chancelando, aprovando esse comportamento, que esse comportamento acontece diante da percepção de impunidade. Se você acha que não vai acontecer nada com você, você vai tascar a mão desse tipo de propaganda, desse tipo de lixo, na internet, na TV e no rádio. Infelizmente, a Justiça Eleitoral, apesar de relevante, importantíssima, e fazer um trabalho civilizatório na maioria desse momento, está sendo devagar em várias coisas. no direito de resposta e em punições. A gente tem visto o Presidente da República praticamente soltar por dia, todo dia, uma medida de compra de votos diferente. Compra de votos legalizada ou ilegalizada, e nada acontece. Então, existe uma letargia por parte da Justiça Eleitoral que deveria ter sido resolvida muito tempo antes. Muito bem. Está aí a choradeira do Eduardo. A informação do Diego, o comentário do Sakamoto, falta quem nessa história? O Lula, né? O que o Lula achou de ter mais inserções que o Bolsonaro nessa reta final? Muito em função do uso que a campanha do Bolsonaro fez desse espaço. Do tempo de televisão do nosso aniversário, como eu já participei de muitas eleições, teve muitas eleições que nós perdemos tempo, e o nosso aniversário utilizava o tempo contra nós. Obviamente que para nós foi muito importante a decisão de tirar, sabe, o tempo de mentira com o Bolsonaro contra na televisão. E foi por isso que ele perdeu, porque era um fake news, era coisa inverossíme, para a gente poder utilizar e, quem sabe, conversar com os trabalhadores. Agora, o que nós temos que entender é que o poder judiciário existe para isso. Ou seja, quando você se sente ofendido, quando você se sente atacado, quando você se sente prejudicado, ao invés de você fazer o que eles fazem, a gente vai para a justiça. Aí, ao invés de fazer o que eles fazem, a gente vai para a justiça. Agora, a gente ouviu no comentário do Sakamoto que a justiça demorou a agir, né? E demorar, numa campanha que, como eu disse lá atrás, é tão curta, pode ser fatal, pode decidir a coisa toda, né? Mas o Lula, mesmo assim, não abriu a boca ali para reclamar do TSE Ana. Não falou mal, não. Pois é, e essa é a grande coisa. Isso faz parte da condução da estratégia de campanha do Bolsonaro. Eles fazem, fazem, fazem coisas que eles sabem que são erradas, porque aí, quando a resposta vem, eles dizem que estão nos censurando. E toda a jogada nos últimos dias tem sido justamente para isso. Vai fazendo todo tipo de campanha errada, porque aí a mensagem já foi, tá? O leite já está derramado, já foi espalhada a mentira. Aí vem a decisão dando direito de resposta, tirando a inserção dele. E ele diz que estamos sendo censurados. Enquanto isso, continua fazendo sua campanha nas redes, que é o forte dele. Então, ele não está nem aí para pesquisa na TV, de fato, né? Então, isso acaba sendo meio que estratégia da campanha do Bolsonaro. Agora, o que é interessante nesses últimos dias aí, nas últimas horas quase, né? Uma porção de gente dizendo que foi censurado, foi silenciado pelo TSE e não tinha sido. Isso também é um sintoma de que pode estar havendo já uma determinação de campanha nessa linha de comunicação, de dizer que estamos sendo cerceados, nossa liberdade está sendo tolida, que aí entra também com essa linha do Bolsonaro dizer que é a favor da liberdade, sem dizer que liberdade é essa e sem explicar por que essa liberdade dele inclui oprimir as pessoas, inclui ameaçar se não votar nele, inclui ameaçar, metralhar não sei quem, não sei o que lá, inclui proibir isso, proibir aquilo, não sei que liberdade é essa, né? Mas é isso, é uma estratégia básica, né? De dizer a merda e depois reclamar que mandaram não dizer, né? Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é auto-explicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita, muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo pra fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo, até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali, no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une pra se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto, aumenta suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa comida e se oferecemos pra pegar e ajudar, lavar louça, cortar coisa. Deu pra entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você, você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome, fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque tá colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso. A fome no Brasil é uma escolha política.